Olá, pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Sem dúvida, o assunto de maior gravidade dos últimos dias foi a soltura pelo Supremo Tribunal Federal do elemento conhecido como André do Rap, um dos mais perigosos traficantes em atividade no Brasil atualmente. Ele estava preso há mais de 90 dias e, por isso, o ministro Marco Aurélio Mello decidiu soltá-lo. E eu agora, nesse vídeo, vou dar aqui a nossa opinião sobre o assunto e, claro, esperar que você participe deixando os seus comentários o que é que você pensa sobre esse rumoroso caso que envolve a própria segurança jurídica do nosso país. Vamos ao tema, então. O elemento André do Rap foi solto pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, alegando que estava preso há mais de 90 dias, sem que seu caso fosse novamente verificado por um magistrado. A cada 90 dias, de acordo com a nova lei anticrime, que foi aprovada pelo Congresso, é claro que não foi o pacote encaminhado pelo ex-ministro Sérgio Moro, evidentemente que foi totalmente capada aquela proposição inicial, conforme nós denunciamos aqui. Então, institui que, a cada 90 dias, o caso da prisão provisória deve ser revisionado, deve ser revisto por um magistrado, atendendo, evidentemente, a solicitação do Ministério Público. No caso do André do Rap, que é um dos maiores traficantes em atividade do país, ele estava exatamente há mais de 90 dias sem que o seu caso fosse verificado. Se o juiz oferecer, aliás, se o promotor oferecer denúncia no sentido, ou solicitação no sentido de que ele permaneça, o juiz tem que revisar para dizer, dentro das condições razoáveis da lei, se deve ou não permanecer. Mas, dada disso aconteceu, e ele, se valendo desse procedimento falho, realmente ingressou na justiça. Essa é a alegação do ministro Marco Aurélio Mello. Mas nem tudo são flores no paraíso, porque, logo em seguida, a soltura do elemento André do Rap, o ministro Luiz Fux, que hoje é o presidente do Supremo Tribunal Federal, chamou a responsabilidade para si e mandou prender de novo o perigoso traficante. Só que, apesar da determinação do presidente atual do Supremo, o André do Rap já tinha se escafedido para um lugar incerto e não sabido no vizinho Paraguai, que é um paraíso de narcotraficantes aqui na América do Sul, de acordo com denúncias da própria crônica policial, e aqui não vai nenhum preconceito contra o país vizinho, por quem temos a maior afinidade e respeito. Mas o caso é que a soltura do André do Rap, ela praticamente oficializa a insegurança jurídica no Brasil, na medida em que existem cerca de 773 mil elementos presos nas mesmas condições. A pergunta é, o Marco Aurélio Mello, ou qualquer dos ministros afinados com a teoria de Marco Aurélio, vai realmente soltar esses 770 mil presos? A grande maioria desses presos são negros, pobres, pessoas sem qualquer tipo de oportunidade dentro da sociedade, e hoje eles reclamam em função exatamente desse beneplácito concedido ao André do Rap. No mais, todos sabemos que o Supremo Tribunal Federal tem contribuído sobremaneira para essa insegurança jurídica, na medida em que muda a interpretação das leis ao seu bel prazer. Caso parecido também, já tratamos aqui, que foi a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando se revogou uma jurisprudência, a qual se tinha decidido em 2016, que era exatamente de garantir a pena de prisão para o réu condenado em segunda instância. E isso também agrava seriamente as relações institucionais, na medida em que põe por terra todo o esforço de policiais federais, de promotores, procuradores federais, na luta contra o narcotráfico. Não pode continuar sendo a polícia e o Ministério Público lutando contra o crime e determinados elementos da mais alta magistratura do país, trabalhando para que nós não tenhamos um combate efetivo à criminalidade. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia.